Muitos fiéis compareceram à celebração da quarta-feira de cinzas, realizada na quadra da paróquia São José, em Giparaná. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma, um período de 40 dias de reflexão e preparação dos fiéis para as celebrações da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Essa celebração é uma celebração que toca, porque é o início do tempo quaresmal. E é onde aqui, nessa celebração, é pai, é filho, é neto, é bisneto, todo mundo vem para cá, porque é um momento muito especial na vida da nossa igreja. Nesta mesma celebração da quarta-feira de cinzas, foi aberta a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema fraternidade e políticas públicas. A igreja no Brasil quer estimular os cristões à participação e a uma responsabilidade na discussão, elaboração e execução de políticas públicas. Na quarta-feira de cinzas, já é tradição na católica de começar um processo de 40 dias de penitência, de conversão. E, então, hoje, essa celebração de hoje, quarta-feira de cinzas e, ao mesmo tempo, a abertura da campanha da fraternidade, para nós, católicos, é um momento importante de retomada, de conversão. Então, hoje, a gente inicia uma caminhada de 40 dias de preparação para a Santa Páscoa do Senhor. É um tempo novo na nossa igreja, o tempo da quaresma, e, realmente, é um tempo de a gente repensar naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz como cristão. E, às vezes, nós, jovens, não gostamos muito dessa parte, né, de querer mudanças, de melhoras, de respeitar regras, mas é um momento importante, que, depois disso, venha a celebração, a ressurreição, também para a nossa vida, para o nosso interior.